Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma palavra em especial aos peticionários e aos Srs. Autarcas aqui presentes. Dizer que a participação cívica de todos, e especialmente no momento presente, é extremamente importante para todos nós, sobretudo aqueles, aquela população que não se resigna, que não se conforma, que acredita num futuro melhor e que luta por esse futuro melhor. A população de Alberca nunca se resignou e nunca se conformou com as dificuldades da complexidade da construção desta variante. E por isso merece também ter uma saudação especial, bem como as suas empresas e os seus autarcas, na luta que têm travado para que esta circular seja construída. E essa luta tem vindo a ser ganha passo a passo, ultrapassando um conjunto de naturais dificuldades. E estou absolutamente certo que a tenacidade daqueles que têm vindo a fazer este trabalho vai levar a que num futuro, muito breve, se possa vir a construir esta circular. Porque foi em função de tudo isso que se desenvolveu um longo trabalho nos últimos anos para que se conseguisse ultrapassar as complexidades desta obra. E é muito curioso verificar hoje aqui o posicionamento do Partido Social-Democrata. Nós verificamos todos os dias o ataque feito ao Partido Socialista por ter feito em praticamente todo o país a resolução dos principais problemas das acessibilidades e das infraestruturas rodoviárias. Pois aqui vimos a informação do Partido Social-Democrata de que tudo isso que vem de dizer sobre a construção dessas infraestruturas para esses locais onde estão a ser feitos não serve. Mas para aqui era absolutamente justa. É absolutamente justa aqui, como é absolutamente justa em praticamente todo o país onde estas infraestruturas estão a ser feitas em prol do desenvolvimento, em prol da justiça, em prol também do emprego, porque essa é uma das matérias absolutamente fundamentais. Mas para o Partido Social-Democrata é muito simples. Está no Governo e, portanto, está nas suas mãos que resolva e construa esta circular, mas também está nas suas mãos que não faça aquilo que está a fazer em todo o país, como é a suspensão da construção do IP-8 entre Sines e Veja, como a suspensão da construção do IP-2 em Évora, como a suspensão da construção do túnel de Marão, como a suspensão da construção de todas as acessibilidades na zona do Pinhal interior. Porque aí existem portugueses que merecem ter acessibilidades, que merecem ter desenvolvimento e, sobretudo, merecem ter igualdade de oportunidades, que é aquilo que o Partido Social-Democrata não faz a nível nacional, deixando depois o seu partido a nível local para que faça esta figura, esta figura que é completamente contrária à posição que o Partido Social-Democrata e o Governo têm. O seu Governo, neste momento, quer concluir, Sr. Deputado, para suprimir todos os investimentos em acessibilidades. Todos os investimentos em acessibilidades. E, portanto, o desafio que aqui fica é que construa e faça aquilo que é absolutamente necessário para o desenvolvimento das nossas populações.